Hoje o mundo tá assim Hoje o mundo tá assim Terra de ninguém, não importa o que tu faça Sempre vale o que tu tem Mas hoje o mundo tá assim Terra de ninguém, não importa o que tu faça Sempre vale o que tu tem Hoje eu paro pra pensar E penso em você Que foca que tá fazendo Meu mano, aí tem hoje Eu pedi a Deus que controle sua família Que é duro demais não ter você no dia a dia Feche os olhos para os flashes Que momento bom Ver você e o mano dela jogando era muito bom Se a fé move montanha Tenha fé e deu logo, logo Vai dar bom testemunhar o que aconteceu ainda Não encontrei um jeito De lidar com a saudade Só queria ter de volta a nossa felicidade Hoje o mundo tá assim Terra de ninguém, não importa o que tu faça Sempre vale o que tu tem Mas hoje o mundo tá assim Terra de ninguém, não importa o que tu faça Sempre vale o que tu tem Terra de ninguém, não importa o que tu faça Sempre vale o que tu tem Mas hoje o mundo tá assim Terra de ninguém, não importa o que tu faça Sempre vale o que tu tem Hoje eu paro pra pensar E penso em você Que foca que tá fazendo Meu mano, aí tem hoje Eu pedi a Deus que controle sua família Que é duro demais não ter você no dia a dia Feche os olhos para os flashes Que momento bom Ver você e o meu Deus jogando era muito bom Se a fé move montanha Tenha fé e deu logo, logo Vai dar bom testemunhar o que aconteceu ainda Não encontrei um jeito De lidar com a saudade Só queria ter de volta a nossa felicidade Hoje o mundo tá assim Terra de ninguém, não importa o que tu faça Sempre vale o que tu faça Mas hoje o mundo tá assim Terra de ninguém, não importa o que tu faça Sempre vale o que tu tem É zikafunk.com Quer lançamento então toma Anderson Sábio e o Capela Deixando os mod em coma Deixando os modos